O governo federal anunciou uma linha de crédito específica para empresas que operam em municípios gaúchos, onde foi decretada calamidade pública. Serão 15 bilhões destinados a pequenas, médias e grandes empresas. Microempreendedores individuais e cooperativas também têm direito ao recurso. E a contrapartida é a manutenção dos empregos. É um desafio muito grande para esses empresários se reconstruírem em alguns casos, mas também para o sistema financeiro oferecer crédito, porque a análise de risco é diferente, as garantias estão muitas vezes fragilizadas, a situação das empresas é muito diferenciada. Então é uma operação que sai das normas e do dia a dia das instituições bancárias. O governo federal vai disponibilizar três linhas de crédito. A primeira é para máquinas e equipamentos que pode chegar a até 300 milhões por cliente. A segunda é para investimento e reconstrução, também de até 300 milhões por empresa. E a terceira linha vai disponibilizar 400 milhões por cliente para financiar capital de giro. É muito importante aquela relação do gerente do banco, do responsável pela conta com a empresa, que em última análise é quem faz o contato do dia a dia e que conhece a situação da empresa. Na medida que nós temos uma capilaridade maior de bancos, evidentemente que nós vamos permitir que mais empresas possam negociar essas linhas de financiamento diretamente com os bancos em que elas já operam. Os recursos serão disponibilizados por meio de bancos públicos e privados. Sete bancos já devem operar com essa linha de crédito nesta semana. Esses bancos respondem por 80% do crédito no Rio Grande do Sul. Outras instituições financeiras também poderão aderir à iniciativa. E os valores começam a ser liberados no dia 21 de junho. Por que nós estamos falando procure o seu banco? Porque é muito mais fácil. O banco já sabe qual é a empresa, já é o gerente, já tem o endereço, já tem o CEP, já mora na mesma cidade, está próximo da empresa que está atuando. Então isso vai agilizar e vai dar muita segurança para toda a sociedade que o dinheiro está sendo bem aplicado. Obrigado. Obrigado.